Aqui é o meu casal preferido do momento, eu vivo acompanhando, torcendo Nossa, que honra o Lucas fazer, que loucura Eu tava torcendo, a gente tava especulando, ah, será que estão juntos, que não estão E aí de repente vocês aparecem juntos e dá pra ver o brilho nos olhos de vocês dois juntos Eu só tenho a agradecer, né, porque desde quando ela entrou na minha vida, tudo vem dando certo E não é só no amor, né Olha essa decoração que eles acompanham aí, é no jogo também E ó, eu tô falando que é o meu casal preferido, mas é o meu e da torcida do Flamengo, né Que loucura, amigo, que loucura Nossa, graças a Deus a torcida teve, assim, uma recepção maravilhosa comigo E eu fico muito feliz também, tipo, poxa, é uma honra, é pra mim também E eu tô muito feliz de estar acompanhando ele, da torcida gostar da gente junto E tá dando sorte pra ele, não sei como, mas graças a Deus tá dando certo também Eu quero perguntar disso, Léo De repente, parece que já jogava bem, já tava tudo bem, mas de repente parece que melhorou a coisa, né Ah, deslanchou Depois que essa mulher entrou na minha vida, deslanchou Não, é sério, a gente até fica brincando, mas é verdade Tô vendo um momento muito incrível dentro e fora de campo E ela tem capacidade de culpa nisso Eu vou fazer uma pergunta que eu vou fazer pra você, não vai ser nem pra ela Caroline, se muda pro Rio de Janeiro? Se muda? Eu já falei, sim Ele fala em todo canto que eu vou mudar Será que teremos Cecília morando no Rio de Janeiro, indo pra praia? Eu já falei pra ele, não precisa falar mais uma vez Se ele falar mais uma vez, eu já chamo o caminhão de mudança e venho, sabe? Porque eu sou assim Então, ó, Cecília vem Cecília foi no estádio, deu maior sorte Se não foi, também A Cecília já soma seis pontos já É, a Cecília é só a vitória Eu tive empate ainda, a Cecília é só a vitória, pô Mas agora falando sério, como é que tá sendo pra vocês a repercussão? Porque é um casal, é um relacionamento que tá começando Mas que já tá todo mundo muito de olho, né? Como é que vocês se sentem, como é que vocês se protegem disso? É, então, antes da gente meio que ficar em público Eu já tinha falado com ele Falei, olha, se a gente aparecer em público Vocês sabem como é que é A galera vai casar nós dois E aí, tipo, a gente correndo aos poucos e tal E ele falou que por ele, tudo bem Ele abria mão, assim, de ficar com outras pessoas De todo esse rolê Eu falei, então, maravilhoso, vamos lá Foi tudo muito natural Foi, tá caramba, tá caramba Tudo no tempo ali que o coração falou Até o pedido de namoro também Então, é isso aí A gente tá feliz e espero seguir feliz daqui em diante Vocês viram que vocês viraram fantasia de bloco de carnaval Vocês viram meme A cara da Carolina tem meme em todo quanto é lugar Vocês acompanham isso, essa repercussão? Sim, eu rio muito disso No Twitter, principalmente Muito bom Quem sabe a gente não vem A gente pode vir fantasiados de mais mesmo Carolina e Carolina Carolina, sim Ó, eu queria pedir pra gente terminar Vocês fazerem o coraçãozinho de vocês Que agora já é marca de toda uma torcida, né? Aí, ó, pro nosso vídeo aqui Olha aí Rapa do vídeo E um beijinho E um beijinho, rola? Ai, eu amo que o Lucas é freca igual a gente Obrigado, gente, obrigado Obrigada Obrigada